Música Governo se dá aqui a decisão certeza, bom estacionamento alto, caro Damre. Governo, Liru, se o Ministério do Transporte no Comunicação, Ramuto com o Presidente da República, no Associação Empresária Timor-Leste, AMTL, lançou na BIS Babadoca Express. Liru-se o vídeo virtual na BIS IME na SESA. Ministério do Transporte no Comunicação, Indonésia, MOSS, lança BIS Damre. Há foi o lançamento alto, caro Babadoca Express, no Damre, se a rua, a operação Dili Kupan, no Kupan Dili, mas bem a reba realidade, daudão, né, governo se dá aqui a decisão certeza, bom estacionamento BIS Damre, na BIS IMEI, a operação BIS Kupan, no Kupan Dili. A BIS IMEI, a BIS IMEI, a BIS IMEI, o presidente, mas mínimo, a BIS IMEI cria condições, no mesmo com a criança, requisitos mínimos, para a BIS IMEI facilita, e também passageiros, no mesmo com a mãe, a BIS IMEI, a BIS IMEI, a CIDA, que a necessidade urgente ruma, a BIS IMEI vai, a casa de bairro, a BIS IMEI também, a BIS IMEI ruma, então, está esforço para a BIS IMEI criar. E a Fatim Hanesan, embaixador indonesia e timor-leste, e oktodorinus manik HTT, assegura pasajeru siranya vida importante liu tanne continua servisuhamutuk nafatin ho governo timor-leste atum manteng kondisang nebeseguru bapasajeru husinasaun rua. Bagian dari komitmen kami bersama, safety itu nomor satu. Ya tadi Pak Presiden kan sebutin ya, safety itu nomor satu. Kita jaga keselamatan penumpang, kendaraan, transportasi safety itu nomor satu. Itu tetap kami ingatkan nanti sebagai, bay dari piha Dambri, maupun piha Babadocs. Antes ne iha intervista ida ao diretor-geral transporte no comunicação, konabai stacionamento Babis Dambri, iha rela opção tolu, hanesan timor plaza, centro convenções dili, no porto dili, maibé provisorio a tocar o referê, se ratum passageiro iha plaza, no para iha ministério transporte no comunicação. Leopoldina de Carvalho, Fred Nascimento, GMN.